Que acompanha o site Sobral na Mídia, nós estamos aqui na Mil Opções Bijoterias Bijoterias em aço, prata, foliados, ok? Você vai encontrar na Mil Opções Bijoterias Mil Opções Bijoterias fica no centro da cidade de Sobral Então, você que nesse momento está acompanhando aí a nossa live aí do Sobral na Mídia Você está convidado para fazer uma visita aqui na Mil Opções Bijoterias Tá legal? Você vai encontrar foliados, você vai encontrar bijoterias Olha aí, ó, de primeira qualidade a loja está um espetáculo Essa loja fica no centro da cidade de Sobral Mil Opções Bijoterias, tá certo? Você chega aqui na Mil Opções, conversa com a equipe aí da Mil Opções Bijoterias E você vai encontrar todo o material em bijoterias Nós temos pulseiras, tá certo? Colares, nós temos anéis, tá legal? Nós temos também muitas novidades, tá legal? Então, eu estou convidando você exatamente para fazer uma visita Aqui na Mil Opções Bijoterias, aqui na cidade de Sobral Faça uma visita, aproveite as promoções Venha você também comprar bijoterias por um preço bem popular Aqui na Mil Opções Bijoterias Eu sou o Alivando Alves Parceria com a Mil Opções Bijoterias no site SobraldaMídia.com.br Um abraço, estou esperando você, hein? Aqui na Mil Opções Bijoterias Boa tarde